Nosso Bom Dia News é recheado de mulheres de valor e bem inteligentes. E nada melhor do que a nossa querida Paulinha, com dicas e também curiosidades da 92,7. Paulinha, bom dia, amada! Olá, Bonusa, bom dia! Bom dia você de casa. Está no ar mais uma edição do nosso Se Liga na 92,7. Sexta-feira está aí, o mês está acabando e esse mês foi maravilhoso. Você curtiu? Aqui na FM o dia são 24 horas com muita música e eu quero falar uma coisa importante para você hoje. Você sabia que a música sertaneja se tornou uma das mais ouvidas em toda a década? Essa pesquisa foi realizada essa semana pelo Spotify e as mulheres dominam a música sertaneja. Aqui na FM o dia nós temos várias mulheres e mulheres famosas que cantam na programação. Com uma dupla, Mayara e Maraíza, que faz o maior sucesso e sempre rola por aqui. Vamos curtir! Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Bom, Bonusa, nesse ranking musical das músicas mais tocadas em rádio sertaneja, o destaque vai para Simone Mendes. Ela que vem se destacando desde que separou a dupla com a sua irmã, a Simária. E aqui na FM o dia você ouve uma das mais pedidas, Erro Gostoso. Vem conferir! Bom, em primeiro lugar, Tamarília Mendonça, nossa querida e eterna rainha. Marília Mendonça, a música Leão é uma das músicas mais executadas em todas as plataformas digitais. Ela é considerada uma das músicas mais pedidas pela geração jovem, pelos adultos e também pelos idosos. Marília Mendonça, a nossa eterna querida, uma das mais pedidas também na programação da FMG. Vamos encerrar com música. Desejo para você um ótimo fim de semana. Continue e se ligue na 92,7. Ao som da Marília Mendonça, Leão, eu vou encerrando por aqui. Um beijo para você! Marília Mendonça, Leão, eu vou encerrar. Marília Mendonça, Leão, eu vou encerrar.